Júri Oferta Carrefour, mostra pra você mais uma novidade no especial de março do Carrefour. Você compra o que quiser e escolhe como pagar. Com o cartão Carrefour, o cartão do menor preço. E agora com juros zero e 100% de vantagens. Isso mesmo, juros zero pra quem pagar o total da fatura até a data do vencimento. E você pode ter até 40 dias pra pagar. E ainda pode refinanciar 80% do valor. No nosso show você sempre tem as maiores vantagens. O especial de março traz muitas novidades pra você. E vamos para a primeira oferta. Fraldas Puppet, só R$ 3,30. E agora, adivinha o que é? Papel higiênico Camélia, só R$ 1,75. Mais uma, adivinha o que é? Micro-ondas Brastêpe, 42 litros, só R$ 229. Esta oferta vai até ter. E o Carrefour tem muito mais nas lojas pra você. Sempre o menor preço.